Veja agora no espaço de valorização de agricultura familiar uma demonstração dos impactos causados ao meio ambiente provocados pelos processos de produção das propriedades rurais. Nesse espaço foi montada uma maquete demonstrando os principais impactos ambientais gerados nos processos de produção de bens e serviços das propriedades rurais do Distrito Federal. O maior desafio dos imóveis rurais é adequar as propriedades rurais conforme a legislação ambiental. Então o que nós estamos demonstrando nessa maquete? As diferentes atividades rurais de produção que existem na zona rural e quais são os impactos causados por essas atividades rurais. E o que a legislação ambiental exige que a propriedade rural para se adequar, o que ela tem que ser feita? A gestão ambiental contribui na transformação do cenário atual e na mudança comportamental com tomadas de decisão e o desenvolvimento de mecanismos a fim de garantir a sustentabilidade nos processos produtivos. Por exemplo, recuperação de área de preservação permanente, APP, ter reserva legal que é 20% da área total com reserva legal e as atividades têm que ser licenciadas, as captações de água têm que ser autorgadas e com isso você melhora principalmente e principalmente quantidade e qualidade da água que todas as atividades influenciam diretamente em corpos, ribeirões, nascentes, rios, etc. Para adequar a propriedade de acordo com o Código Florestal, os produtores precisam realizar o cadastro no CAR, Cadastro Ambiental Rural. Qual a importância desse carro? Esse carro é de suma importância, porque nós vamos identificar as áreas que estão degradadas. O que são áreas degradadas? São APPs que foram desmatadas, a propriedade que não tem reserva legal plantadas. Então nós vamos localizar e os órgãos ambientais, juntamente com o governo local, vão auxiliar, através do PRA, que é o Programa de Reabilitação Ambiental, a recuperar as áreas degradadas. Então imaginem todas as áreas degradadas sendo recuperadas em um estado ou num país. Nós vamos minimizar os impactos ambientais, causar diretamente as fontes de águas, os recursos naturais e vão melhorar a qualidade e quantidade de água.